É, vale, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 E aí? É isso aí. Então, eu vou fazer isso. Esse cara vai fazer isso. Para isso, para os meus amigos, que eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.